Se eu que atravesso pisando assim Na areia branquinha de um velho estradão Com vestes compridas e usando sandálias Com minha cintura eu levo um cordão No ombro eu carrego um mancho pombinho Que tem a clareza branquinha de um giz Eu sou um andante, viajero do mundo Eu sou simplesmente Francisco de Assis Sou eu que visto, visito, cão machucado Deitado num canto Um ivando de dor Em vez de remédios Pro seu ferimento Apenas deramos um pouquinho de amor As vezes me sento ao pé do barraco Quem passa na estrada nem olha pra mim Estou no silêncio Ali conversando Como um louvo a Deus Na flor do capim Depois eu retorno Depois eu retorno Pra as águas da fonte E as águas do recognise E as águas da fonte Estou novamente E o vento me leva para as águas do mar. Sou eu que visita o cão machucado, deitado num canto, o vento de dor em vez de remédios. O seu ferimento apenas derramo um pouquinho de amor. E o vento de dor em vez de remédios. E o vento de dor em vez de remédios.